É um papo muito especial para mim aqui de Guarulhos, para a cidade de Guarulhos, o bate-papo de hoje, ele é especial mesmo. Tem que falar com o Zaratini, o Zaratini para mim é um cidadão guarulhense, só falta ter o título, porque é o deputado que mais vem em Guarulhos, eu tenho certeza, tirando o deputado da cidade, não tem outro deputado federal que visita mais a nossa cidade que o deputado federal Zaratini. Isso não é eu que falo não, viu? É o povo aqui do Bom Sesto que reconhece isso. É um negócio que para mim dá um certo orgulho, a parceria é muito boa para a gente. Então vamos fazer um bate-papo aqui hoje, Zaratini, você e o Romulo, o professor Romulo falar um pouco do que está acontecendo aqui na cidade, pedir para o Romulo falar. As pessoas não estão sabendo dessa nova loteria do Municipal, Romulo comentar. É o Cacinho do Brasil. Se ela vai arrecadar dinheiro para a cidade, o Zaratini poder entender esse negócio da loteria municipal também, acho que é poucas do Brasil ainda, né? E aí vamos. Eu queria começar aqui, Zaratini, aí. Falou, Zaratini, dá uma boa noite, depois eu quero falar um pouco do seu histórico aqui, ou eu falo primeiro. Fico mais. Quem vai? Boa, Zaratini, dá uma boa noite aí para o pessoal aí. Ah, boa noite. Não entendi, não entendi. Boa noite para o Pezão, nosso amigo Claudilson Leite. Boa noite aí para o professor Romulo, vereador nosso aí na luta na Câmara Municipal de Guarulhos. Para mim é um prazer, Pezão, participar aqui dessa sua transmissão. Você que é um companheiro de grande representação aí na cidade de Guarulhos. e Guarulhos é a segunda maior cidade aqui do nosso estado. Então, muito obrigado pelo convite. Isso aí. Vai lá, Romulo, dá uma boa noite aí também, Romulo. Boa noite, Pezão. Boa noite, Zaratini. O pessoal está em casa assistindo a gente. Deixa a audiência aumentar aí. Estão aqui para bater um papo aí para falar dos problemas aqui da cidade de Guarulhos e do que está acontecendo lá em Brasília, que está pegando fogo lá, né? Pois é. Oi, vai ser interessante, viu, Romulo? Vai ser um bate-papo interessante. Você vai falar da cidade, o Romulo Zaratini vai falar de Brasília. Eu quero aqui apresentar o Zaratini para vocês. Falei um pouco dele já aqui, que é quase um cidadão guarulhense, mas o Zaratini, eu falo isso pelo compromisso dele com a cidade mesmo. Nós tivemos várias emendas já aqui efetivadas pelo mandato do Zaratini na cidade. Vários consultores odontológicos que vêm pelo mandato. A área de lazer, tivemos aqui a rodoviária que existe em Guarulhos. Foi recurso conseguido pelo Zaratini na época. Então, são essas coisas que fazem para a gente aqui a diferença de defender o Zaratini aqui na cidade. É dizer para a cidade que é importante. Então, por isso que a gente fica orgulhoso. As milhares de pessoas aqui na cidade de Guarulhos, Zaratini, que são beneficiadas, por exemplo, com a taxa de energia social, um projeto grandioso que hoje atende o Brasil inteiro. A pessoa de baixa renda, que tem um consumo menor de energia. Então, essas famílias, graças a Deus, são muitas delas beneficiadas por esse projeto seu. Temos aí agora uma outra coisa que as pessoas beneficiam muito aqui em Guarulhos, o bilhete único, que foi um projeto copiado do seu, né? O Zaratini fez esse projeto quando era vereador em São Paulo, depois implantou e o Brasil inteiro copiou, né, Zaratini? Então, é isso que dá orgulho, por isso que dá orgulho de defender você aqui. Então, essa é a grande pra gente aqui. E hoje, quero ouvir de você falar como está em Brasília, o que está acontecendo, como que está, como que está essa discussão do Covid, depois falar um pouco como que está lá o Senado, né? Essa briga do Senado, briga não, né? Essa investigação que o Senado está fazendo, que eu acho que necessária num momento que tantas pessoas estão sendo abatidas pelo Covid e o nosso presidente, infelizmente, dando risada. E o Romulo, depois falar um pouco da cidade. O Romulo, eu não tenho nem muito falar dele aqui, porque todo dia, toda semana eu falo do Romulo, participo com ele da farmácia comunitária, né? Temos uma grande distribuição de medicamento aqui em vários bairros da cidade. Então, é um parceiro forte aqui pra gente nessa parte. Além de tudo, dos cursinhos, da formação que ele traz para milhares de jovens, jovens aqui agora da cidade. Então, Zaratini, vamos lá. Quero que você coloque pra gente aí. E depois o Romulo faz uma pergunta para o Zaratini aí. Bom, Pezão, essa semana aqui, como todas as últimas semanas, está muito quente lá em Brasília. A CPI da Covid está deixando claro a falta de responsabilidade desse governo, a irresponsabilidade a começar do Bolsonaro, que pressionou todos os funcionários para divulgarem a cloroquina, para desrespeitarem o distanciamento social, para desrespeitarem o lockdown, para boicotarem qualquer iniciativa que tentasse organizar a população para diminuir a contaminação. O Bolsonaro trabalhou para que as pessoas se contaminassem. Ele, inclusive, isso ficou evidente, ficou evidente que ele já está claro que ele trabalhou pela chamada imunidade de rebanho, ou seja, que todo mundo iria se contaminar e, com isso, a pandemia ia acabar. O que aconteceu? Nós vamos chegar em 500 mil mortes. E já vamos passar, eu acho, viu? Infelizmente. Porque ele foi um absoluto irresponsável. E mais irresponsável ainda, porque ele não se preocupou em comprar a vacina. Então, aqui está a Regina Célia perguntando aqui, qual vai ser o resultado dessa CPI? Olha, Regina, eu acho que muitos, a começar do Pazuello, vão ser denunciados por crime e o Bolsonaro por crime de responsabilidade. Aí você vai me perguntar, mas vai ter o impeachment? Aí é que eu digo que é a luta nossa que vai fazer ter o impeachment. Se a gente tiver condições de ir para a rua, de fazer manifestações, eu acho que pode ter o impeachment. Agora, se a gente não tiver essas condições, porque a terceira onda está chegando, eu chamo até, viu, Romulo, terceira guerra mundial, viu? Então, a terceira onda está chegando, então pode ser que a gente não possa fazer manifestações. Nós vamos tentar fazer uma aí no sábado, né? Mais 170 cidades no Brasil vão ter manifestação. Mas vai ser manifestação com todos os cuidados. Não é para você chegar lá e dar beijinho em todos os amigos que você não vê faz tempo e ficar dando abraço. Não, nós vamos manter distanciamento social, nós vamos estar um longe do outro, todo mundo de máscara e vamos tomar cuidado. Então, Pézão, a situação é essa, né? O PT está lutando pelos 600 reais, nós continuamos com essa palavra de ordem, queremos votar a medida provisória do auxílio emergencial e o Arthur Lira não coloca em votação, porque ele sabe que nós vamos aumentar para 600 e queremos quebrar a patente das vacinas. O Romulo, que trabalha com remédios, sabe o que é isso. Os remédios, as vacinas têm patente, né? A patente agora, o Tribunal Federal, o Supremo, disse que nenhuma patente pode valer mais do que 20 anos. Então, nós queremos quebrar a patente para poder produzir a vacina aqui no Brasil. Porque aí o Instituto Butantan, a Fiocruz, eles vão identificar como é feita a vacina e vão fazer igual, né? E nós vamos poder acelerar a fabricação de vacinas no Brasil, não vamos depender dos insumos que vêm lá da China, né? E de vez em quando atrasa. Toda vez que o Bolsonaro mete a boca na China, os chineses falam, então espera mais um pouco aí para você ver o que é bom. É isso. Então, Zaraty, deixa... Vou fazer uma explicação como é que está aqui nas grandes cidades, aqui na periferia, onde eu ando, aqui em Guarulhos, que se falou da ajuda emergencial de 600 reais, que isso já deveria estar há muito tempo. Quem anda nas periferias da cidade sabe que tem uma gama, uma quantidade de pessoas em situação de fome mesmo. Acho que aqui em Guarulhos eu ando em locais muito carantes, todo dia eu estou lá nos locais aqui, nos bolsões de miséria. Aqui tem umas regiões aqui que tem o IDH muito abaixo da média do estado de São Paulo. E essa população não tem como sobreviver. Não tem emprego, não tem alternativa, não tem ajuda emergencial. O que o Congresso tem que fazer aí? Porque o Congresso, no caso, a Câmara dos Deputados, o que isso não age de maneira urgente? Sabendo que essa situação está aqui, será que o deputado não anda na periferia? Olha, o problema, Romulo, é o seguinte. O governo está controlando a maioria da Câmara com base em emendas. Agora mesmo, no orçamento desse ano, tem a chamada emenda de relator, quer dizer, o relator do orçamento, que é do governo, ligado ao governo, ele pode distribuir 20 bilhões de reais. Você imagina isso, Romulo? 20 bilhões de reais. E isso ele vai distribuir para os deputados fazerem emendas nas suas bases eleitorais. Eles estão preocupados agora com a reeleição do ano que vem. E ele sabe que a emenda precisa chegar agora, esse ano, para que alguma obra possa ficar pronta até o ano que vem. Então, enquanto esses deputados não receberem essas emendas, eles vão ficar pianinho, eles não vão discutir com o governo. E no governo, quem manda é o Paulo Guedes. Nessa parte econômica, é o Paulo Guedes. E para ele, o povo morrer, comer ou não comer, tanto faz, entendeu? Ele está interessado no lucro dos banqueiros. O lucro dos banqueiros é o principal. O ano passado, o Brasil pagou 167 bilhões de reais de dívida. Você imagina isso? 167 bilhões de reais de dívida que foram para a mão dos banqueiros e não para a mão do povo brasileiro. Isso. Então, essa é a diferença que atrapalha a vida do brasileiro, né? Então, assim, é que acaba não chegando na periferia, nos bolsões de miséria, que acaba não chegando o recurso. Acaba o banqueiro que a gente acha que nem mora no Brasil que leva o dinheiro embora. Então, nós temos que fazer um trabalho muito grande mesmo para no próximo ano que vem tirar esse presidente daí e implantar realmente mesmo a distribuição de renda novamente para a população. Por isso, em 2022, é muito importante para a gente ter essa consciência, né? Em 2022, nós vamos ter eleição e nós vamos ter que apresentar os nossos candidatos. Então, assim, é apresentar os candidatos que defendem o povo. Então, por isso que, assim, eu tenho a plena consciência que nós estamos aqui defendendo o povo. Essa vai ser a diferença. Nós que estamos na periferia, que nós vivemos o dia a dia da periferia, nós moramos na periferia, sabemos que esse governo que está aí, ele não preocupa com o povo. Ele não preocupa com a educação, com a saúde. Nós estamos vendo o caso. E Guarulhos não é muito diferente disso, não. O Romulo, como é um vereador de Guarulhos muito atuante, ele pode colocar aqui para a gente o que o governo faz. Pode até explicar um pouco para nós aqui o que o prefeito atual agora ele está fazendo com a Proguaru com mais de 5 mil funcionários tentando acabar com a Proguaru. Então, Pezão... É uma luta muito forte. Então, Romulo, coloca para a gente como é que tem. E depois, a Proguaru fala um pouco dessa loteria municipal que o prefeito tentou criar hoje. Então, Pezão, se me permite, eu vou deixar um pouquinho para adiante para falar sobre isso aí. que eu queria levantar uma outra questão com o deputado Zalatini sobre a questão do... Zalatini, que eu mexo aqui com a juventude, a periferia entra nas grandes universidades, nas federais. E aqui nós estamos fazendo uma manifestação aqui em defesa das universidades federais, porque estão minando elas. Nós estamos aí com um problema, um dos casos graves aí que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está aí eminente. É uma universidade com mais de 100 anos, entendeu? E está aí na iminência de ser fechada, não tem mais como funcionar. Eu acho que... Eu não sei se esse assunto é debatido na Câmara, que o governo Bolsonaro é acabar tudo o que é... o que chega à população, né? Olha, o que o governo está fazendo com as universidades federais e com os institutos federais também, Romulo, é criminoso. Eles cortaram uma tal fatia do orçamento das universidades que elas vão receber menos do que o ano passado. Então, como é que... E não dá nem para pagar a conta de água e de luz. Então, é um absurdo. Foi um corte de mais de 3 bilhões e 600, né? Dinheiro fundamental para o funcionamento da universidade. A Universidade Federal do Rio de Janeiro é a maior do Brasil. É a maior universidade federal do Brasil. E esse corte lá foi total, foi total. Eles têm o dinheiro lá para pagar o salário dos professores, mas não têm dinheiro para pagar a limpeza, não têm dinheiro para pagar a conta de luz, não têm dinheiro para pagar a internet, que as aulas estão sendo remotas, não têm dinheiro para ajudar os alunos que não têm condições de pagar a sua própria internet, de ter a internet. Eu tive, Romulo, essa semana passada, lá na Universidade Federal de São Carlos, que é outra universidade antiga também. é um curso de engenharia muito forte, né? Você conhece, quem estuda engenharia em São Carlos sai de lá craque de engenharia, né? E esse povo lá está sem poder funcionar. A reitora foi conversar comigo e nós estamos trabalhando. Era para ter tido hoje de manhã, Romulo, uma reunião com o ministro da Educação. E ele desmarcou a reunião na última hora e a todos os deputados da bancada de São Paulo, de todos os partidos, porque está todo mundo indignado com essa situação das universidades. Está desligado, Romulo. Eu posso estar levantando aqui a questão municipal, né? Que eu acho que esse tema para nós aqui, viu, Zaratinho, sobre a questão das universidades é muito importante. Nós temos muito apreço para essa discussão, porque aqui em Guarulhos, na periferia, nós temos uma quantidade de muitos jovens, muitos jovens que saem daqui e vão estudar nessas federais. E ele percebe que eles não estão tendo condições de ficar lá mais. Já foi o tempo que tinha aqueles auxílios permanência. Hoje acabou. Então, eu acho que o Congresso, a Câmara dos Deputados, tem que ter uma cobrança mais efetiva em cima do governo sobre as universidades federais. Então, vamos lá para a questão municipal, Pezão? Vamos embora lá. E assim, ô Zaratinho, o Romulo é um... Quando ele fala da educação, ele fala com convicção, com formação, entendeu? Ele tem o orgulho aí, por exemplo, na faculdade de São Carlos, na Universidade de São Carlos Federal, ele tem vários alunos lá, que ele sai daqui para ir lá visitar os alunos. Vários? Tem vários daqui de Guarulhos, do cursinho dele que estão estudando lá. Esse ano, teve cinco passos em Medicina do cursinho. Então, é de grande conhecimento. E assim, a cidade, Romulo, ela precisa desse movimento, desse movimento dos cursinhos, de preparar eles para as universidades. Depois, a gente está preparado para essa pauta agora, por exemplo, dessa disputa com esse governo federal para melhorar as universidades, tentar melhorar o recurso. Mas eu queria que você colocasse um pouco aí do município para a gente, falar dessas duas coisas que eu comentei contigo, da Progaru, que parece que estão tentando reverter aí essa situação. Os vereadores estão se organizando para reverter a lei, rever a situação. E o outro projeto aí, que é essa loteria municipal, que eu não sei direito como ela vai funcionar ainda, nem eu sei, e é uma porrada de guarulhenses que não conhecem ainda essa ideia da loteria municipal. Nem o Zalatini conhece ainda, né, Zalatini? Então, nunca ouvi falar de loteria municipal, primeira vez. Pois é. Mas quem é, Keiv? Eu acredito. Eu, aqui em Guarulhos, tem uma empresa aqui que faz os serviços, serviços públicos, a manutenção da cidade, né? Que é a empresa de economia mista que a gente chama Proguaru. E o governo, a gente sabe os interesses que estão por trás, logicamente, sabe? O governo está querendo acabar com a empresa, né? São 4.700 funcionários. E esses funcionários se mobilizaram, falaram não. E são funcionários que entraram para o concurso, né? Mas aí, os funcionários se mobilizaram, organizaram, também junto com o sindicato dos trabalhadores, e enfrentaram, né, com apoio de vereadores mais progressistas da cidade, com apoio da sociedade civil, apoio de várias entidades. Então, o que era o movimento, surgiu o movimento dos funcionários que se encontra, hoje toda a cidade está mobilizada em defesa da Proguaru. Então, foi legal, está sendo bonito, né, o movimento de não acabar com a empresa, tão importante, de tanta história da cidade, né, de tanta, que faz, faz, faz parte da vida, né, da, da, da nossa cultura. Proguaru, viu, Zaratini, só para ter uma ideia aqui, a Proguaru, ela, ela faz parte da nossa cultura. Lá no cursinho que eu coordeno lá, a gente brinca, né, a gente tem uns prêmios lá, que dá para os alunos, um aluno dá para os, dá aquelas brincadeiras dos alunos, aquele aluno que, que mais limpava o cursinho, mais organizava, mais limpo o espaço, ganhava o prêmio de Miss Proguaru. Você tem uma, uma ideia, né, como é, como é importante a Proguaru na vida da gente aqui, ela tem uma, faz parte da nossa história aqui, né, da nossa cultura, é, a manutenção da cidade aqui. Então é isso, eu acho que vai, tem uma tendência de reverter a situação aí, em função da mobilização dos funcionários, e, obviamente, de toda a sociedade guarulhense, que, é, toda a sociedade abraçou essa, essa causa aí, entendeu? A questão aqui, da, da loteria, da loteria, municipal, o prefeito mandou um projeto, um projeto muito vago, né, que, que a alheização permite, criando uma loteria municipal, a partir da, do sorteio pela Caixa Econômica Federal. A lei permite, estava dentro da lei, é, mas eu me posicionei contra, né, essa criação, eu me posicionei contra, porque eu acho, que, quando o, a, o poder público deve, criar recurso, gerar recurso, eu acho que tem que gerar recurso, através do trabalho. Na minha opinião, obviamente, que eu vou respeitar a opinião, do ponto de vista que eu tenho, né, eu, eu, esse posicionamento, ele não é um posicionamento, que eu sobreponho, aos, aos demais, né, porque eu trabalho no mundo da adicção, viu, Zaratino, naquele mundo da dependência química, no mundo da droga, no mundo da adicção. E uma das grandes adicções na sociedade, no meio desse mundo das drogas, é a adicção ao jogo, ao jogo de azar. Então, eu, por princípio, me posiciono contra qualquer tipo de jogo de azar. E a loteria, mas era uma loteriazinha assim, não, mas é jogo, é jogo de azar. Eu acho que a gente tem que criar outros mecanismos para a cidade gerar recurso, não a exploração de jogo de azar. Então, por princípio, por princípio, não ser a favor de qualquer tipo de jogo de azar que você tem que gastar para jogar, então, por princípio, eu me posicionei contra, isso aqui é uma loteria que os municípios têm uma tendência dos municípios criarem por aí, viu? É o chamado Cassino Brasil. Cassino Brasil. O Brasil vai virar o Cassinão, né? Você sabe, Rômulo, que tem um... todo mandato lá em Brasília tem um grupo de deputados que defende a volta do Cassino no Brasil, né? Já foi votado lá umas duas, três vezes essa volta do Cassino e a justificativa deles é o seguinte, vamos arrecadar, com isso aí nós vamos arrecadar. Aí, uma vez, eles falam, é para pagar a previdência, outra que é para pagar não sei o quê. Então, eu sempre votei contra também que eu tenha essa mesma visão de você, entendeu? Eu acho que esse negócio de jogo não é bom para a sociedade. Eu não quero... Não sou contra quem joga no bicho, não sou contra quem joga na loteria, nem quem joga no Cassino, né? Problema de cada um. Só que eu acho que o governo não tem que ficar atrás disso, entendeu? Isso aí é um negócio que eu discordo. Então, eu sou a favor aí da gente, como você falou, tem que buscar recurso na produção, no trabalho, né? Agora, falando da proga Guaru, Romulo, eu queria ver se você me ajudava. Eu tenho duas emendas aí em Guarulhos que estão paradas há anos. O campo do Flecha, que eu já mandei a emenda aí para reformar o campo do Flecha, botar grama sintética e tem uma verba para recapeamento na Vila Carmelo. Poxa vida, não sai nem que a vaca tuça, Romulo, eu não sei, eles estão contra mim, pô. É, olha que você, viu, Zati, é um deputado, um dos deputados mais atuantes aqui na cidade de Guarulhos, que mais manda emenda para Guarulhos. e aí parece que a prefeitura não quer executar mesmo. Já cobramos, já oficializamos, cobramos da prefeitura, vamos ver se vai sair. O pessoal do campo do Flecha cobra demais isso aí. O pezão deve levantar com o ouvido, está cheio de tanta cobrança. Não, e o pessoal acha que a gente é mentiroso, Romulo, porque sabe o que acontece? O cara fala, ah, não, isso é conversa do PT, é a turma do PT, mas ó, a emenda já está aí há mais de um ano, o dinheiro está na conta da prefeitura, Romulo, e o do asfalto também, viu? Pezão, fala a rua que vai ser asfaltada aí para a turma saber. O recapeamento da Avenida Serra da Mantiqueira, importantíssimo aqui para a gente, ela está toda esburacada, nós precisamos resolver esse problema. Hoje, eles me informaram que o processo do campo já está em licitação. Então, se já foi encaminhado para a licitação, já está perto de terminar essa etapa. Vamos ver se eles conseguem fazer essa licitação, não é, pô? Então, acho que agora vai sair. Deixa eu aproveitar aqui e agradecer aqui os companheiros que estão nos assistindo aqui. Está a Regina Serra, que já fez uma pergunta aqui, o Zanatini respondeu para ela, ela falou da agricultura familiar, está aqui a professora Sônia, eu fiz um grande bate-papo com ela há umas duas semanas atrás sobre esporte, sobre o projeto, os projetos na área do esporte, então, eu ainda preciso dar um retorno para eles. A Daiane, a Daiane, que era hoje, boa noite, pesão, fora Bolsonaro, a volta do Lula, o Vandellan, Maria de Fátima, companheira que está aqui, o Vandellan, ex-prefeito guri, não é gutinão, é guri, é uma tragédia para a cidade, queremos acabar com a Pau Guaru, não pode, né? Então, a Regina de novo aqui, e aí, está todo mundo falando, já tem mais, a gente fala de Guarulhense aí, viu, Zanatini? Outra coisa, Zanatini, dentro da CPI, está tendo os convites para os prefeitos, né? Você acha que vai chegar de algum outro prefeito que não seja prefeito de capital? Essas convocações? Olha, essa ideia de levar prefeito e governador na CPI, é uma malandragem aí dos bolsonaristas, viu, Pesão? Sim, a gente sabe disso. Porque eles querem tirar o foco do Bolsonaro, eles querem espalhar a bagunça para todo lado. A gente sabe que teve rolo em muitas cidades, teve rolo em muitos estados, né? O governador do Rio foi caçado, o governador do Rio foi caçado. Como era o nome dele? Esqueci agora. O Witzel? O Witzel, o Witzel. Foi caçado. O governador de Santa Catarina foi caçado, né? Então, a gente sabe que teve rolo. Agora, vem cá, o maior rolo quem fez foi exatamente o Bolsonaro, porque ele que levou a morte aqui de milhares... Olha o que saiu aqui. O Brasil, Rômulo, é o oitavo país do mundo que mais tem morte de Covid por milhão de habitantes. O Brasil é o segundo com maior número de morte. Primeiro, Estados Unidos, segundo o Brasil, mas o Brasil vai passar aos Estados Unidos. Depois, quando você faz a divisão morte por milhão de habitantes, em primeiro lugar no mundo, está a Hungria, que é um país que o presidente é amiguinho do Bolsonaro, é negacionista também. Depois, vem a Bósnia, República Tcheca, Macedônia, Bulgária, Montenegro, Eslováquia, e depois, vem o Brasil, que tem 2.140 mortes por milhão de habitantes. Certo? Então, você vê, nós estamos aí lá embaixo, um dos piores países do mundo em termos de número de mortes. E isso é responsabilidade de quem? Do senhor Jair Messias Bolsonaro. É dele. Mais ninguém. Sim. Rômulo, você está acompanhando bem aqui a cidade, como que está aqui o volume de casos, essa situação das vacinas que desviaram, que ninguém sabe para onde foi essas vacinas, está tendo a representação do Ministério Público, né? Como que está esse caso, Rômulo? Então, pessoal, aqui em Guarulhos, eu até fiz um texto aí, tem um texto nosso na página, explicando como é que está a situação aqui de vacinação em Guarulhos. Guarulhos está na... em quantidade de vacinação está lá nos últimos lugares, em 519. Aqui está um atraso, aí você vai cobrar a prefeitura, a prefeitura alega que o governo do estado discrimina a cidade, não manda a quantidade de vacina para a cidade, a quantidade adequada de vacina. Então, mas há aqui uma ingerência também aqui na cidade, viu? deputado, pelo seguinte, o Guarulhos não foi diferente nessa questão da saúde pública do governo federal. Aqui é uma troca de secretário de maneira exagerada, muitos... Então, agora nós estamos entrando dentro do processo aí da pandemia, terceiro, trocou agora mais um. Então, há uma falta de gerência aqui na cidade de Guarulhos. então, tem uma... algumas coisas mal explicadas aqui na cidade de Guarulhos, infelizmente. Pois é, mas isso reflete, reflete, é o reflexo do Brasil, que é o reflexo do presidente, porque assim, o nosso governo aqui, ele é um defensor claro do Bolsonaro, ele é um discípulo. Então, dentro dessa discussão, ele faz, ele tenta passar para frente o que o majoritário, que é como o pai e filho, né? O que o pai pede, o filho vai lá e faz. É uma... Tem um acerto aparato aqui com o presidente Bolsonaro, com o governo último, com o governo Bolsonaro. Então, isso é muito ligado um ao outro. Por isso que a gente acaba sofrendo essa situação da pouca vacinação, dessa discussão, que não sabe para onde foram essas vacinas, para quem foi aplicado, isso é muito ruim, porque assim, você chega no... Você vê no noticiário coisas ruins da cidade. Então, quando você sabe que cento e poucas mil vacinas, não sabe em quem foi aplicado. Para que... Qual foi o fim dessas vacinas? A gente fica... A cidade perde a credibilidade. estão muito ruins para nós. Zalatini, eu queria que você colocasse para a gente aqui, você, nos últimos... Esse ano aqui, por exemplo, teve algum projeto seu... Você foi um deputado de grandes projetos de... que cria acessibilidade para as pessoas, que cria oportunidade para as pessoas. Você criou o bilhete único, criou a taxa de energia social, agora você... Essa nova visão da energia limpa, com a energia solar, que você... Agora foi aprovada há pouco tempo. Explica um pouco desse projeto, como ele vai funcionar, se a cidade... Se não vão ter condições de ter isso aqui na cidade. Esse projeto... É o seguinte, a gente, em 2010, eu aprovei o projeto da tarifa social de energia elétrica, que é um desconto na conta de luz para as famílias de baixa renda. E esse desconto é aplicado, já chegou a ser aplicado a 14 milhões de famílias. Aí o Temer reduziu para 10 milhões, ele tirou muita gente desse cadastro e reduziu para 10 milhões, mas são 10 milhões de famílias. E naquela lei, que ainda está em vigor, lá a gente dizia que o recurso que tem 1% de tudo que a gente paga na energia, 1% é para projeto de eficiência energética. E esse dinheiro ia para a indústria, ia para os supermercados. Por exemplo, teve uma rede de supermercado que trocou todas as geladeiras de graça. O governo financiando com o dinheiro da nossa conta de luz. Aí eu fiz o seguinte, olha, em vez de dar dinheiro para a indústria, para o comércio, que eles têm dinheiro, vamos dar equipamentos mais eficientes para o povo de baixa renda. E aí distribuímos geladeira, lâmpada econômica, aquecedor de água solar, foram milhões e milhões de equipamentos que foram distribuídos gratuitamente para o povo poder economizar. Aí as distribuidoras de energia vieram com a história que tinha que mudar a lei. Eu falei, tá bom, vamos mudar a lei, mas vamos melhorar a lei. Então, o que acontece hoje? Hoje você tem a tecnologia da energia solar que avançou muito, só que ainda é cara. se a gente for pôr um painel de energia solar na nossa casa, custa 30, 40 mil reais, ninguém tem dinheiro para pôr isso aí. Então, qual é o nosso projeto que foi aprovado? Nas escolas, nas grandes prédios públicos, a prefeitura autoriza a companhia de energia a colocar placas de energia solar. e a energia produzida por essas placas, ela, em primeiro lugar, alimenta o próprio prédio, a própria escola. E o excedente, que é bastante, vai para as famílias de baixa renda. Então, com isso, o que acontece? A gente vai produzir energia limpa, segundo lugar, nós vamos diminuir o custo da energia porque não tem que fazer a transmissão da energia como é feito lá de Itaipu até aqui em São Paulo. Então, a energia fica mais barata. E essa energia vai para as pessoas de baixa renda. Então, é um projeto que nós já aprovamos. E agora, Pezão, nós estamos fazendo o Plano Nacional de Energia Limpa para as Famílias de Baixa Renda. Certo? Nós vamos fazer um plano para acelerar essa implantação para atender o povo mais pobre que não tem dinheiro para colocar sua placa de energia solar. Então, nós vamos dar um passo muito grande aí. Eu acredito que se o governo não atrapalhar, a gente consegue daqui a quatro, cinco anos, a gente já está atendendo muitas famílias com energia solar aqui no Brasil. Sim, muito importante ver o... Bacana isso aí. Você que gosta, você que é o defensor aqui dos cursinhos e tudo, já tem que preparar o cursinho lá para receber energia solar, né? Eu propus lá para uma empresa de energia solar lá no cursinho fazer uma experiência com a gente, que a gente lá no nosso projeto não é só dar aula para alunos, não. É um projeto autossustentável, né? Tudo lá é ecologicamente trabalhado, dentro de uma linha do lixo zero. e a gente trabalhou lá, tentei entrar nessa onda aí da energia solar, mas é difícil. Está lá, como o nosso trabalho é tudo voluntário, nós não temos recursos. A empresa que quiser instalar com uma experiência, está lá, o cursinho. Legal. Hoje é nativo. Olha, deixa eu falar, Romulo, deixa eu só falar uma coisa, Romulo, essa lei que nós vamos votar na quarta-feira que vem, essa lei, além de falar da energia solar para baixa renda, ela regulamenta a energia solar. Então, vai propiciar muitas pequenas empresas instalarem placas de energia solar. Por exemplo, se você mora num condomínio, um condomínio de prédio ou um condomínio horizontal, você pode chegar e falar, não, aqui no condomínio não tem espaço, mas a gente pode arrumar um espaço mais fora da cidade e colocar as placas de energia solar, produzir energia e essa energia vai atender o condomínio. Entende? Então, vai ter muitas pequenas empresas que vão começar a construir essas, vamos chamar, fazendas de energia. Então, o que eu sugiro para você? Bola um curso aí para essa moçada, porque nós podemos ter grandes microempresas de colocar energia solar no Brasil. Porque, olha, vai ser uma revolução. Nós vamos dar um avanço muito grande nisso, viu? Muito bacana, vamos ficar atento. Fica de olho. Mais uma pergunta sobre isso. Vai ter subsídio, por exemplo, da empresa de energia para a construção, para a aquisição desses equipamentos? Não, ainda não, ainda não, Pesão. O subsídio que vai ter vai ser que essa placa de energia solar, quando você instala, você não paga a tarifa de transmissão nem a tarifa de distribuição, porque a conta de luz nossa é composta de cinco partes. Só para a gente entender, ela é composta pelo custo de geração de energia, que é hidroelétrica, termoelétrica, e vai ser a solar. depois você tem o custo de transmissão, que é os linhões, aqueles linhões que vêm lá de grandes distâncias. Depois você tem o custo de distribuição, que é aquela empresa que leva energia até a porta da sua casa. Depois você tem os impostos, e por último você tem as perdas. A perda é essa perda que durante a transmissão 40% da energia é perdida, porque a transmissão não consegue segurar a energia toda. Com a energia solar, você não vai ter o custo de geração, não vai ter o custo de distribuição, nem de transmissão, e você praticamente não vai ter o custo de impostos e de perda. então praticamente o custo seu vai ser o investimento. Então vai ser muito mais barata, mesmo você falando o investimento é alto, é alto ainda, mas vai baratear. E é por isso que eu quero pôr energia solar para o povo de baixa renda, para a gente baratear ainda mais. Vai ser interessante mesmo, viu? Acho que trazer aí, procurar lá o Paulo, como é que é? O Paulo, que era que inteligente. É, que trabalhava aí na prefeitura. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Exato, exato. Paulo de Tarso vai dar uns cursinhos aí, viu, Romulo? É, ele me deu bastante conhecimento. Você já conversou com ele sobre isso, Gelatino? Olha, eu não vejo ele faz tempo, viu? Mas nós precisamos conversar com ele mesmo. Vamos para uma clara de transmissão com ele, para a gente falar desse assunto. Vamos embora, vamos embora. Tá certo. É isso aí, pessoal. Hoje o nosso bate-papo, vamos falar aqui uns 40 minutos. O Romulo tem que voltar lá para a sala de aula. O cursinho dele já começou já a aula, né, Romulo? Já. Já está atrasado. Então, vou pedir aqui para que a gente faça aqui as considerações finais. A gente está encerrando aqui. E agradecer novamente as pessoas que estão nos assistindo. Depois, algumas perguntas, nós vamos tentar responder aqui no decorrer do dia. E agradecer a todos mesmo. Então, pedi para o Romulo já fazer as suas considerações. Beleza, Romulo? Falou, Fezão. Obrigado, obrigado, pessoal. Pessoal que nos assistiu. Obrigado, Zaratino. Gostei muito da sua exposição aí, viu, Zaratino? Sobre essa questão da energia solar. É um assunto que me interessa muito, por eu ser um ambientalista e defensor dessas inovações de energia. Agradecer as suas palavras, agradecer o Pezão. Viu, Pezão? Muito obrigado pelo convite aqui. Obrigado. É isso aí, Romulo. É Zaratino. Queria agradecer também, Pezão. Agradecer você, o Romulo, o Romulo que faz esse grande trabalho aí na periferia de Guarulhos, e a gente sabe como é duro e como é difícil. Mandar um grande abraço aí, viu, Pezão? Para os nossos amigos aí do Bom Sucesso, da Vila Carmelo, do Bambi, o pessoal aí de toda a região, lá da região do Romulo também, lá o... Marcos Freire. Oi? Marcos Freire. Marcos Freire, né? Ah, já com Pimentas. Com Pimentas, todo, né? Mandar um abraço aí com essa turma toda aí que a gente tem saudade de encontrar sempre, né? Mas nós vamos marcar aí, vamos... Você viu, Romulo? O que eu falei que o Dragênio é considerado aqui, ó? Até o Bambi está lá distante e não falou o nome aqui, tá vendo? Pô, o Bambi nós já fomos tantas vezes lá, pô. É, então, pois é. Obrigado aí, pessoal e agradecer novamente a todos aí. Valeu, gente. Boa noite.